É dentro da porteira que o cuidado começa e cresce, no trato do gado que começa antes do sol raiar, no sol escaldante que toca o ombro, no suor e nas adversidades em que o orgulho dessa história faz morada. História de amor e dedicação a um trabalho diário, uma história que é feita com raça e esperança, que se fortalece a cada dia e alimenta o prato de todos, porque a pecuária é de todos e feita para cada um, uma homenagem do sistema FAEG-SENAR pelo seu dia. 15 de julho, dia do pecuarista.